Constipação intestinal, o que é isso? É o simples fato de você demorar muitos dias para ir ao banheiro. Dois dias sem ir ao banheiro, três dias, quatro dias, cinco dias. Uma semana sem ir ao banheiro. Problemas de tireoide podem causar constipação intestinal? Pode também. Mas eu quero falar hoje para você sobre a microbiota intestinal. É a microbiota intestinal, é aquela população de bactéria que todo mundo tem no intestino. Ó, e não é pouca não, tá? Você tem mais bactérias no intestino do que células no seu corpo. E muita gente ainda fica com nojinho das bactérias. Não, as bactérias elas são benéficas. O ambiente intestinal é um lugar onde existem muitas cepas de bactérias. E não adianta tirar elas de lá não, senão vai dar merda. Desculpa pelo palavrão. Tanto é que existe hoje já o transplante de fezes para recompor a microbiota intestinal. É para vocês verem como é a coisa. Mas vamos lá. Constipação intestinal, na maioria das vezes, em pessoas que não apresentam nenhum sintoma de tireoide, aquela coisa toda, os hormônios estão belezinha. É problema com glúten ou então com açúcar. O leite também, ele faz efeito na microbiota intestinal. Ah, mas eu uso tudo isso que você está falando e eu não tenho problema nenhum com constipação. Talvez você tenha o contrário. Você tenha problema com diarreia. Ou quem sabe com fezes amolecidas, que também pode ser comum. Os efeitos são diferentes dependendo da pessoa, dependendo do indivíduo. Por isso que não existe uma receita de bolo para essa coisa de saúde. Eu estou falando sobre as pessoas que têm constipação intestinal e que pode ser o glúten, o leite e o açúcar. Como é que você vai descobrir? Fazendo um teste muito caro para você ver a sua alergia alimentar? Se você tiver condições de pagar o teste, beleza. Agora, se você não tiver, o modo mais fácil é você usar a dieta de eliminação. O que é isso? Você vai tirar da sua dieta aquilo que provavelmente faria mal, que daria esse problema. No caso, os três que eu acabei de falar para você. Se você tirar esses três, ou dois deles, ou um dele, e melhorar essa questão da microbiota intestinal, aí sim, você vai estar acertando e descobrindo a causa, intolerância ou hipersensibilidade a um desses produtos que eu acabei de falar, tá? O açúcar, o trigo, que é o glúten, e também o leite. Pode ser por outros motivos? A causa pode ser outra? Pode. Mas eu estou falando aqui, em específico, hoje, nesse vídeo, sobre esse tema, tá? Então, se você tem problema com isso, é muito interessante você fazer esse teste. Ah, não vou fazer teste, vou deixar do jeito que está. Beleza, agora pensa comigo. Se você come, come, come e não joga fora, esse negócio vai ficar parado no seu intestino, apodrecendo, gerando toxinas, e com certeza isso não vai ser legal para você. Inclusive, muitos problemas neurológicos são causados pelo intestino. E esse, quem sabe, pode ser o seu caso, né? Demência, esquecimento, depressão, insônia, ansiedade, transtorno bipolar, e por aí vai. Então, meu amigo, não custa nada você fazer esse teste, não vai doer em você. E se você quiser se tornar um expert nesses conhecimentos, conhecimento sobre medicina preventiva, terapias naturais, é uma oportunidade para você. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem como objetivo formar profissionais na área da saúde natural. Profissionais que saibam, que entendam, que têm experiência com a área das terapias naturais. Utilizar meios naturais para promover saúde, para resolver também problemas de doença. Quais são esses meios naturais? Você vai usar aquilo que a natureza produz. Que são as vitaminas, os minerais, as plantas medicinais, os próprios alimentos que são ricos em antioxidantes, são ricos em substâncias, compostos fitoterápicos, que melhoram a sua saúde, que dão uma melhor qualidade de vida para você. Além disso, você vai usar outras terapias que também provêm da natureza, como por exemplo, as argilas. A argila é um método muito interessante para retirar toxinas e metais pesados do seu corpo. Não somente isso, você vai usar também a essência das flores, você vai usar a essência das plantas, como por exemplo, óleos essenciais, os extratos das plantas. Tudo isso você vai aprender nesse curso, que tem uma carga horária de mais de 1.800 horas aulas, incluindo os seus trabalhos extracurriculares. As aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa. As aulas são também ao vivo, ou seja, em tempo real, você vai estar assistindo a aula e conversando com o seu professor e também com os seus colegas de classe virtual. É um método inovador de apresentar conteúdo para você através da internet. Ainda mais que nesses tempos de pandemia ninguém está podendo sair de casa e ir para um curso presencial. Esta é uma forma muito interessante e muito didática de você aprender uma profissão que está crescendo cada vez mais no Brasil, porque as pessoas estão procurando as terapias alternativas para complementar a medicina tradicional. No final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão, assim como qualquer outra profissão. Está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO. Você pode procurar lá que você vai achar a profissão naturopatia. E para você exercer essa profissão é somente você fazer um curso que está relacionado às terapias complementares alternativas. Você vai utilizar muitos procedimentos interessantes para promover saúde e para resolver problemas de doença. Agora, o bacana disso tudo é que primeiro você vai aprender a cuidar de você mesmo. você vai aplicar as técnicas em você, vai ver que funciona. Aí você vai ter muito mais autoridade para você ensinar as outras pessoas e para você atender os seus clientes, pacientes, tendo quem sabe aí a sua clínica, a sua loja de produtos naturais, ou quem sabe tendo aí o seu spa, tendo o seu centro de terapias alternativas. Muito interessante para você. Então você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso, para daqui a dois anos você já ter aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico.